Fala galera, beleza? Aqui é o Vlad Boas falando mais uma vez e hoje estou fazendo aqui o Unboxer de uma coisa novidadíssima para o canal, né? É uma coisa fabulosa, chupeta, que o Vlad Boas está hiper feliz por essa data, por esse dia, que até que fim chegou. Eu vou falar a verdade para vocês, acreditaria que ia demorar demais para chegar esse dia, se chegasse ainda. Mas chegou, né? A gente, graças a Deus, faz um ciclo de amizade, um ciclo de pessoas que passam a favorecer essa situação para poder chegar. Legal? Então vamos lá, sem mais demanda, vamos ver o que chegou aqui. Aqui, olha o que chegou. Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Fazer um esqueminha bom aqui. Então galera, é o seguinte. O bagulho é louco e o processo é lento, hein? Só para vocês verem de onde que veio, vamos lá. Grupo Estúdio Brasil. Já ouviram falar, galera? Danadinho, danadinho. Danadinho, danadinho. Alguém tem noção do que que seja? Deixa eu puxar aqui. Né? Hã? O que é isso aí, Vlad? Não sei. Hã? Um cabeçote do Pedrone. Ó o que que é, galera. É um... Camper! Danadinho! Bicho é bonito, hein? Meu Deus do céu. Dá até medo de pegar. E é levinho, galera. Levinho, bichinho. É o seguinte. Tá aqui, ó. Vocês podem estar falando agora. Pô, o Vlad é playboy mesmo, hein? Tá com o Camper agora. Cara, não é meu não, galera. Isso aqui é de um amigo meu. Ele mandou literalmente pra fazer um vídeo pra vocês. Então, eu quero testar esse bicho. Quero fazer um vídeo pra vocês. E ver como é que vai se comportar isso aqui. Então, vai ser uma sequência de vídeo que eu vou fazer. É... Provavelmente, né? Vou fazer uns 3, 4 vídeos no máximo, né? E vou mandar de volta pra ele. Mas eu vou testar. Quero testar ele em linha. Quero testar ele... Direto também no amplificador, né? Usando só... Usando gabinete. Né? Porque isso aqui não é a versão com a potência, galera. Mas eu vou usar a potência. Do amplificador que eu tenho aqui. E vou utilizar ele pra ver como é que ele vai se comportar. Beleza? Mas eu tô ansiosíssimo pra ver o time desse negócio aqui. Galera, isso aqui é só pra vocês saberem o que tá pra chegar aí. Beleza? Que Deus abençoe. Tamo junto. E agora... Aguarde o Vradão. Né? E é o seguinte, galera. Pra deixar também claro pra vocês um assunto aqui. Aproveitar essa situação. Quero deixar claro pra vocês. Que existe um... Um importador oficial do Kemper. Né? Que não vai roubar a vocês no preço adquirido. Beleza, galera? Vai tá aqui na descrição. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive. O importador oficial. Eu estive visitando lá. Muito legal. Entendeu? É um estúdio Brasil. Vou deixar aqui o link do site. É a pronta entrega. Normalmente tem lá as prontas entregas. Os produtos que eles trabalham. Eles trabalham com vários tipos de produtos. Mas o que nós estamos falando aqui é do Kemper. Porque a maioria tem Kemper. O cara pedindo aí 18 mil, 15 mil reais. Então vale a pena você entrar no site do oficial. Que vai ter garantia, nota fiscal. Tudo bonitinho. Com um monte de figurino. E tem certeza que vai ser mais barato do que os bandidos da internet. Legal? Então, pra você que quer comprar um Kemper. Vlad, quero comprar um Kemper. Eu vou deixar aqui, ó. O site do importador oficial do Brasil. Beleza? E aí vocês consultam a preço com eles e veem como é que funciona. Um abraço. Deus abençoe. E aguarde aí os vídeos que o pau vai correr. Agora você vai ver só o bicho ferver. Legal? Fui. 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 Fui.